Existe uma série que já está na sua terceira temporada. Eu assisti a primeira, a segunda e o início da terceira temporada até agora. Ela é um pouco cansativa porque ela é sempre mais do mesmo. Não sei se vocês me entendem isso. Mas o que tem de interessante nessa série é que trata da Turquia e levanta algumas lendas e alguns contos da antiga Istambul, de datas muito antigas, e que traz para o presente. E o filme todo se passa no presente, em Istambul, do presente. Mas é claro, é todo ele ficcional. O interessante é que ele liga a ficção com elementos da história antiga de Istambul. Então, só por esse aspecto. Mas assim não é uma série muito interessante. Ela é cansativa, ela é mais do mesmo. Mas para quem não conhece Istambul, assista alguns capítulos, vai conhecer um pouco da cidade. Abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.